Este é o alargador ESP-40 da linha Pentium, marca Romato, recentemente adquirido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Esta ferramenta tem como função alargar, comprimir e tracionar estruturas. Neste vídeo, veremos algumas características desta ferramenta. As ponteiras do alargador possuem dentes em ambos os lados, proporcionando maior aderência durante alargamentos e compressões, e evitando deslizes ou escorregamentos das ponteiras. Na face interna, os dentes são lineares. Já na face externa, os dentes têm direções opostas, oferecendo estabilidade e impedindo que o alargador se desloque para frente ou para trás. As ponteiras são facilmente removíveis, podendo ser acoplado no alargador o adaptador para correntes. Com a utilização deste acessório, é possível tracionar estruturas com uma força de 6,8 toneladas. As hastes do alargador não devem ter contato com as estruturas durante os alargamentos, compressões ou tração. Este contato pode danificar a ferramenta. Durante os alargamentos e compressões, permita que somente as ponteiras entrem em contato com a superfície onde se deseja trabalhar. A ferramenta possui as seguintes especificações técnicas e capacidades. O peso da ferramenta pronta para o uso é de 19,4 kg. Sua força máxima de alargamento é de 26,8 toneladas. Já sua força máxima de tração é de 5,3 toneladas. Sua abertura máxima das ponteiras é de 725 mm. Durante o recebimento do serviço e após o uso, é importante realizar uma inspeção geral da ferramenta e manutenção de primeiro escalão.